Tudo bom, turma do Educado e Caso? Meu nome é Vinícius Farias e hoje nós vamos estar falando aí do ano 9, aula 3 de História. Vamos para o nosso roteiro. Nós vamos estar falando especificamente sobre a Era Vargas, certo? Que começa com a Revolução de 1930 e aí nós temos mais a Revolução Constitucionalista de 1932, a Constituição de 1934, o Governo Constitucional, o Estado Novo e o processo de redemocratização. Ok? A Revolução de 1930. Bem, vocês lembram que nós falamos da política do café com leite e que toda vez que tinha um presidente de São Paulo, ele se obrigava a apresentar como sucessor o presidente de Minas Gerais. Só que o Austin Luiz optou por indicar Júlio Prestes como candidato, porque era o presidente de Minas. Nessa época, o líder do executivo dos governos estaduais eram chamados de presidente, certo? Então, o Austin Luiz indica Júlio Prestes como candidato e desagrada aos mineiros, que queriam que ele indicasse Antônio Carlos, certo? Então, que era presidente de Minas no período. Então, Getúlio Vargas assume o controle da aliança liberal, é candidato contrário a Júlio Prestes, certo? Lançado o candidato, perde a eleição, certo? E cria uma revolução, né? Que tem um fato que ocorre na Paraíba, que é a morte de João Pessoa, certo? E essa revolução é vitoriosa, certo? Vou comentar algumas coisas aqui com vocês sobre esses fatos. Vocês têm que pesquisar sobre essa questão da morte de João Pessoa, porque hoje já se sabe que a revolução e a posição de João Pessoa política não influenciou tanto na morte dele, né? Mas foi tida essa morte como sendo mandada por o Austin Luiz, que era o presidente da república na época, e por causa disso desencadeou todo esse processo revolucionário e tudo mais. Nós vamos agora estar falando da Era Vargas, certo? A Era Vargas ocorreu nesses 15 anos que nós já falamos, né? Sendo que nos primeiros quatro anos, de 1930 a 1934, teve a formação do governo provisório, certo? Então, logo na formação do governo provisório, ele dissolveu o Congresso Nacional e as Assembleias Estaduais, certo? Nominou interventores para os estados, ok? Criou dois ministérios, certo? Que é o do Trabalho, Indústria e Comércio e da Educação e Saúde, ok? E começou a estabelecer um rígido controle dos meios, dos veículos de comunicação e dos sindicatos. Bom, nesse período de 1930 a 1934, nós tivemos a Revolução Constitucionalista, certo? E a eleição dos membros da Assembleia Constituinte, ok? Então, o que é que acontece? O Estado de São Paulo perdeu a presidência do Estado, né? Os aristocratas de São Paulo perderam a presidência do Estado em 1930, quando Getúlio Vargas indicou os interventores, certo? Então, a aristocracia de São Paulo automaticamente não se sentiu satisfeita por causa disso. Sendo assim, eles tentaram reassumir o poder, certo? E, por via das armas, criaram a Revolução Constitucionalista, certo? Que queria, chama-se de Revolução Constitucionalista, porque se queria que retornasse a Constituição de 1981 a ter valor, certo? Que tinha sido revogada pela Revolução de 1930, certo? Nesse período, os partidos de São Paulo se uniram, era o Partido Democrata e Republicano, e criaram a Frente Única. Se armaram, essa Revolução foi debelada pelas tropas federais, certo? E Getúlio Vargas, como eu já falei anteriormente, determinou que fosse feita eleição para os membros da Assembleia Constituinte. A Assembleia Constituinte é quando o Legislativo vai ter a obrigação de criar uma nova Constituição para o país, ok? Então, vamos lá. Eleita a Assembleia Constituinte, nós vamos ver agora a Constituição de 1934, certo? Então, essa Constituição é considerada até hoje uma das Constituições mais liberais que o Brasil já teve, ok? Então, ela estabelecia a autonomia dos Estados, mandado presidencial de quatro anos, sendo que o primeiro presidente seria eleito de forma indireta, né? O voto universal secreto e o direito da mulher ao voto. Vocês lembram que, na época da República Café com Leite, o voto não era secreto e as mulheres não podiam votar, né? Além disso, teve os ganhos trabalhistas, né? Com a criação do salário mínimo e a jornada de oito horas de trabalho, além da criação do direito às férias, né? Houve a proibição dos menores de trabalhar de 14 anos, ok? Bom, posteriormente à promulgação da Constituição de 1934, nós vamos ter aí agora o governo constitucional, certo? Getúlio Vargas foi eleito o presidente indiretamente, certo? E duas ideologias bem antagônicas surgiram nesse processo aí, certo? A primeira era a ação entregarista brasileira, que era de origem fascista, certo? E defendia os mesmos pensamentos que estavam ligados aí aos outros Estados nazistas e fascistas da Europa, certo? E a Aliança Nacional Libertadora, que tinha o interesse de transformar o Brasil em um país socialista, certo? O presidente dessa aliança era Luiz Carlos Prestes, certo? E eles tentaram um golpe contra Getúlio Vargas, né? Um golpe para tomar o poder, que é a chamada de intentona comunista. O que acontece é o seguinte, que esse golpe fracassou e Getúlio Vargas, nós vamos ver aí na frente, teve isso como desculpa para dissolver a Constituição, ok? Ele cancelou a Constituição e criou, em 1937, outra Constituição, certo? Chamada de Constituição Otorgada, certo? Essa Constituição dava a Getúlio Vargas o poder de ser ditador, né? E nesse processo nós temos aí a expansão industrial, a classe média apoiava a ditadura, por quê? Porque a classe média era constituída por grande parte de trabalhadores da zona urbana. E houve uma série de ações de Getúlio Vargas favoráveis a esses trabalhadores da área urbana, certo? Então vocês pesquisem isso aí, certo? Para vocês terem uma ideia do porquê que essa classe média apoiava Getúlio, né? Além disso, houve um controle muito rigoroso da imprensa e Getúlio extinguiu todos os partidos políticos. A redemocratização, ok? Então o Brasil, ele entrou na Segunda Guerra Mundial do lado dos aliados, certo? Isso aí criou uma situação contraditória. Por quê? Porque enquanto o Brasil lutava no exterior contra o fascismo e os estados absolutistas, né? As ditaduras da Europa, ao mesmo tempo o governo brasileiro era uma ditadura, certo? O regime instaurado no Brasil era uma ditadura. Pressionado, então, pelos Estados Unidos e pelos militares, foram criados os partidos políticos PSD, UDN e PTB, certo? A OPSD era o partido do governo, do presidente, e os outros dois partidos de oposição. Sendo que eles eram oposições entre si também, uma vez que o PTB tinha um pensamento mais socialista, né? E a UDN um pensamento mais ligado à direita. Certo? Então vamos agora para a nossa conclusão, certo? Nós falamos da Era Vargas, da Revolução de 1930, a Revolução Constitucionalista de 1932, a Constituição de 1934, o Governo Constitucional, o Estado Novo e, por último, a Redemocratização. Nossas referências foi o Caderno do Futuro de História, nono ano. Ok? Um abraço e até a próxima aula.